Olá, querido amigo, querida amiga, graças a paz do Senhor Jesus, quero te fazer um convite bem especial no dia de hoje. Eu não sei se você já é inscrito no meu canal do YouTube, é bem fácil, Ivan Saraiva 7, ali eu faço lives diárias e a gente tem condições de conversar, de dialogar, de eu conhecer um pouco mais você, então vem com a gente, tem lives ali meio dia e meio, todo dia ao vivo interagindo, lives à noite, tem muita coisa legal ali nesse ministério que não para de crescer, nós já somos mais de 160 mil amigos, formando uma família ali conversando, dialogando, interagindo e tendo uma proximidade maior, você é meu convidado, entra ali no YouTube, se inscreva, procure Ivan Saraiva 7, sempre novidades para você, tá bom? Bom, o texto para reflexão de hoje está aqui em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, que diz o seguinte, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa estar atento de uma coisa, Satanás sempre está armando ciladas contra você, sempre, sempre, Não existe um dia, um momento, uma hora, onde ele não esteja arquitetando maldade contra você. Ele pode usar circunstâncias, pode usar o governo, pode usar economia, pode usar pandemia, pode usar doenças, pode usar pessoas, pode usar amigos, pode usar irmãos de dentro da sua igreja. Satanás, ele usa todas as ferramentas que ele tem, no máximo potencial para destruir você. Você precisa estar atento, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos numa guerra, num conflito entre o bem e o mal, luz e trevas, E nós precisamos nos posicionar nessa guerra e precisamos estar atentos. Esse planeta é um campo minado, onde bombas podem explodir a qualquer momento e destruir você, sua família, as pessoas que você ama. Então, amigo, esse é um vídeo de advertência bíblica para você. Aqui diz para você se revestir de toda a armadura de Deus, para você se fortalecer no poder de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele é covarde, ele faz tocaia e ele atira pelas costas. Ele sempre foi covarde e sempre será. E ele tem atacado seus filhos, tem atacado seus netos, tem tentado destruir tudo o que você constrói. Por isso, eu e você precisamos nos apegar ao Senhor. Nós precisamos passar tempo com as Sagradas Escrituras, lendo, observando, obedecendo a Deus, nos posicionando ao lado do certo, do correto, do bem. É a luta do bem contra o mal. E Deus conta com você para estar engrossando as fileiras dos exércitos celestiais. Deus chamou você das trevas para a luz, do reino da morte para o reino da vida e da vida eterna. Por isso, amigo, venha pregar o evangelho junto. Venha levar a palavra do Senhor para mais e mais pessoas. Todas as vezes que você compartilha um vídeo como esse, todas as vezes que você leva uma palavra de esperança, você está contribuindo para o avanço do reino de Deus nessa terra e para que a eternidade seja uma realidade presente na vida das pessoas. Jesus está muito próximo de voltar. E eu e você precisamos pregar enquanto há tempo. Agora é hora da pregação. Agora é hora do evangelismo. E eu espero que você seja um evangelista virtual que traz efeitos reais na vida das pessoas. Um grande abraço a você, a sua vida, a sua família. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que eles também recebam essa advertência bíblica. Prepare-se, cuide-se, porque as ciladas do diabo, elas estão aí muito mais próximas de você do que imagina. Sempre estão camufladas, mas a armadura de Deus irá te proteger. Tenha certeza disso. Vamos juntos orar? Mondoso Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Fique conosco, nos dê o Teu carinho, o Teu afeto sempre. Colocamos nosso coração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.